Música Fala galera, tá começando mais um ICF Thingboard E se você não tá chegando agora, já peço pra se inscrever aqui embaixo pra fazer o vermelho Beleza? Se inscreve aí pra você não ficar fora dos novos vídeos que eu posto aqui toda semana de Thingboard E pra galera que já é inscrito, já peça o like no começo do vídeo pra ajudar o canal Que isso ajuda muito, então deixa o like aí no começo do vídeo, ok? E também já peço pra você me seguir a minhas redes sociais, se você tem Instagram, se você tem Facebook Segue o canal aí nas redes sociais que vai tá lá embaixo na descrição, beleza? Arrecadado, agora bora pro vídeo Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Bom, é o seguinte, no vídeo de hoje vou ensinar vocês a fazerem um deck usando um cartão de crédito, beleza pessoal? Muito fácil, super fácil de fazer Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer na sua casa porque é muito fácil de fazer Qualquer um vai poder fazer aí porque é muito, mas muito fácil mesmo Então bora pros materiais agora e logo mais vamos pro primeiro passo, beleza? Então vamos lá Bom, vamos usar um estilete, vamos usar também uma régua E também vamos usar um cartão de crédito, poupança, corrente, tanto faz o cartão que você tem aí Mas tem que ser parecido com esse aqui, ok? Ou semelhante Vamos usar também um isqueiro Bom, nesse próximo passo vamos pegar a régua e vamos dividir aqui o cartão Vamos fazer um risco no meio do cartão, melhor dizer, de uma ponta a outra Depois a gente precisa deixar 3cm de largura o nosso deck Então o que a gente vai fazer, risco ali no meio Depois você vai colocar 1,5cm por um lado e 1,5cm para o outro lado Aí vai ficar mais ou menos 3cm a largura do seu deck, ok? Não tem muito segredo Depois é só pegar o estilete e vai cortando com cuidado E lembrando, se você for menor de 12 anos, peça pra um adulto fazer isso pra você Pra você não se cortar aí com o estilete Agora nesse próximo passo vamos fazer o acabamento com uma lixa de madeira, galera Uma lixa 120, de número 120, eu não falo em os materiais Mas é bom usar uma lixa pra fazer o acabamento Vai ficar bem melhor com a lixa e o seu acabamento do seu deck, ok? Próximo passo, vamos pegar um isqueiro e vamos esquentar na ponta do deck agora Pra gente dobrar ele e fazer o tail e o nose, ok pessoal? E só pra lembrar aí novamente, se você tem menos de 12 anos, pelo amor de Deus Não vai fazer isso, não vai pegar um isqueiro aí, nem um estilete, ok? Peço pra um adulto fazer isso pra você E se você tem mais de 12 anos aí, adolescente, usa uma luva Usa uma luva aí pra não tá se queimando ou se cortando com estilete, ok? Então fica a minha dica aí e o meu conselho pra galera aí que tá assistindo Bom, agora que finalizou aqui, né? Finalizou o acabamento Vou testar aqui pra ver como é que tá Se dá pra mandar manobra Aparecendo que vai dar pra mandar manobra E agora vamos tirar o truck Vamos tirar o truck do meu Ficking Bull e colocar aqui nesse deck de cartão de crédito E agora nos próximos passos vamos pegar uma furadeira e vamos furar aqui pra tá colocando o nosso truck Se você não tem uma furadeira, usa a cola quente Passa uma cola quente ali e cola seu truck, beleza? Faz os furos pra colocar o truck E logo mais já vai tá pronto pra tá colocando o nosso truck aí Bom, agora vou tirar aqui o truck do meu Ficking Bull O meu Ficking Bull que eu uso aqui Vou tirar aqui esse parafusano, ok? E vamos colocar no nosso deck aqui Feito de cartão de crédito Vamos colocar ele aqui, parafusar, tudo certinho E já vamos testar logo mais Bom, pessoal, tá pronto Tá aqui, tá prontinho Vou mostrar pra vocês aqui Num ângulo melhor Agora eu acho que dá pra ver melhor, né? De perto Então tá aí, ó Tá prontinho Coloquei já os truck Não coloquei o tape Mas não tem problema Pode ficar sem tape mesmo O importante é que dê pra você mandar suas manobras aí, né? Bora testar, né? Vamos testar aqui Vamos ver se dá pra fazer algumas manobras Música Se inscreva no canal Bom galera, fim de vídeo E antes que você saia desse vídeo Eu já peço pra você compartilhar aí pra ajudar o canal, beleza? E é o seguinte Vou falar um pouco agora do nosso deck Daquele aqui Falar um pouco pra vocês como que foi andar nele Foi um pouco difícil, foi um pouco complicado Porque ele é bem mole, bem molinho, bem flexível Então isso atrapalha muito na hora que você vai chutar aqui Ele vai pra baixo, ele é fundo aqui O deck, o tail aqui Ele vai pra baixo, muito mole O tail, o nose, tanto faz Ele vai ficar bem molinho na hora que você vai chutar Então atrapalha muito na hora de mandar as manobras Então se você fizer aí Tentar mandar as manobras de primeiro Vai ser complicado, vai ser um pouco difícil Mas depois com o tempo você vai treinando, vai treinando E pega as manhas dele e começa a acertar As manobras, beleza? Então tá aí, espero que você tenha gostado E que esse vídeo tenha ajudado você, se ajudou Ajuda o canal deixando um like Compartilhando E se inscrevendo também aí se você é novo Beleza? Então Vamos por aqui, até mais galera Ah, vai estar aparecendo uns vídeos aqui no finalzinho Dá um conferir nesses vídeos que vão estar aparecendo aqui do lado Beleza? Então Até a próxima Rogara Fui! Tchau! Tchau! Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma